Música 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 Fala pra vocês, meu nome é Mark Evans e esse vídeo aqui é o GameZegular Tentando aqui a game play Que vocês pediram muito de surprise Então vamos ver o kit que a gente pega com Surprise, mais menos Tem quanto né, exatamente mais menos que vocês podem Ver aqui, e É isso, me desejam gente Sorte ai, vou pegar o kit surprise Aqui, matapoca E é mais menos mesmo, tipo 210, menos 210 E 10 segundos pra começar Vocês disseram que a game play ficou Lagada na outra game play Mas eu não sei o que aconteceu Eu vou tentar idealizar essa MP4 galera Boxer Kit Eu desloguei Ah depois eu diminui o som, vai Eu fui Eu fui Tentar diminuir o som e desloguei do servidor Mas já loguei de novo Só que isso vai dar uma desvantagem pra gente É claro, a gente vai demorar mais pra chegar no pântano Ah véi, que droga Vamos lá galera, vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa do mesmo jeito E... O kit que a gente foi é Boxer, é um kit muito bom Ali no nosso 5z Não tá contando o tempo da partida Nem o kitboxer Por causa desse deslogue que eu dei Por isso que eu não gosto de deslogar No MSP e voltar Tipo Quando eu caio É... Horrível, porque aí não conta no 5z Na verdade não é 5z, é o mod do Zeiss Então, vamos lá galera Eu não sei se o Zeiss já chegou a usar esse mod em um vídeo dele Ainda né, mas eu sei que ele vai usar Então, bora lá Tô chegando no pântano Mas com certeza já tem gente Já pegaram muito cogumelo E eu não peguei nenhum ainda Então, estou um pouquinho ferrado Bora pegar esses daqui Já Pra... Dar uma ajudada né Pra lá, pra cá Pra cá Beleza Eu vou tentar não deixar travada a gameplay nesse vídeo Deve ser porque eu tô gravando com action Então... Eu não sei se é por causa disso, mas... Eu vou tentar renderizar em MP4 Que foi o que um carinha no Twitter disse Que pode ser Que ele disse que era na verdade né Eu não tenho certeza Mas acho que... Pode ser né O... Formato Eu sempre renderizo em WMV Acho que a maioria de vocês também Que fazem vídeo renderizam Em... WMV Mas... Eu vou tentar renderizar em MP4 Eu sei que o Rodrigo, o Sérgio Rodrigo Sérgio Já renderizou alguns vídeos em MP4 Porque... Ele... Ele tweetava antigamente assim Ele tweetava WMV MP4 Ou MP4 E... Caraca velho Eu vou morrer velho Eu tenho um carinha ali Eu não tenho nem madeira ainda Vou ver se eu faço uma espada de madeira mesmo Porque... Ah, eu tô de boxer Beleza, vamos tentar jogar com a mão então Por enquanto Só pra gente pegar uma... Só até a gente pegar uma espada de pedra Vamos tentar jogar com a mão Vou... Só pegar madeira pra fazer... Pra fazer... Sopa né Eu não sei se o boxer funciona com o cogumelo também Vou ver se você é só com a mão Vamos lá É... Vamos deixar um... Um stick já Deixa eu guardar isso aqui Ai caraca Eita rolo Nossa... Tô meio enrolado hein Vamo lá Tem um cara por aqui? Não Vamos pegar mais madeira aqui e fazer uma picareta Só... só pra gente deixar preparado Pra... Ui, droga Pra fazer nossa... Espada de pedra Então bora lá Opa, eu vi explosão Não sei se é um kit ou se... Foi alguma coisa, sei lá Beleza Beleza gente Acho que tá... Tá de boa por enquanto Vamos ver se a gente consegue matar um cara aqui Com a mão né Vou tentar sempre bater só com a mão mesmo Porque... Eu não sei se... Funciona com... Item na mão Bora lá, tem um cara ali Beleza Ele tá achando que eu tô sem nada Ô... Ele tá achando, ele nem me viu tá ligado Eu acho que ele vai achar que eu tô sem nada, não sei Vem, 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 vem What the heck? Nossa Melos aqui, pegar o máximo de cogumelo também Tô com pouco bowl Pouca sopa, eu quis dizer Então eu vou tentar pegar cada vez mais E tem um cara aqui Ah... Cannibal Não gosto de Cannibal Beleza Beleza Hum... É, eu tô com fome Espero essa fome acabar Não vou nem andar pra não ficar com fome Opa! Tem um carinha ali Não é time Que bom saber disso, velho Vamo lá Tá aqui embaixo É o Venom É Viper É Viper Beleza Hum... 64 de cada Vou guardar isso aqui Hum... Faça uma espada de arno aqui já, né Acho que dá Vamo lá Pegar mais... Mais três Ah não, já tem Já, deixa eu pegar Stick Oh, droga Beleza Vamo fazer esse... Essa picareta Eita Nossa, eu tô me enrolando muito, velho É, eu sei que tem um ar ali em cima, eu vi, tá Não... Não achem que eu tô cego Mas bora lá Vamo pegar essa pedra também, é claro Pra mim fazer a fornalha Quantos arons tem aqui? Quatro, né Quatro Nossa, já precisa se tivesse dez arons Mano... Que GG Vamo pegar aqui Ou... Nossa, eu acho que vai ter dez, hein Eu acho que vai ter dez, hein Nossa, se tiver dez arons já fica um pouco GG Poderia minerar já, pra falar a verdade Nossa, já tem dez já Muito fácil Nossa, se duvidar vai ter como a gente fazer calça aqui, velho Caraca, tem muito arons aqui, mano Muito arons Nossa, GG Vinte e um Oi, tem mais aqui Caraca, vinte e um arons Tem como a gente fazer calça já Tem arons em outro lugar? Não, só ali mesmo Vinte e dois arons, beleza Nossa, tem carvão, GG Não vai precisar usar madeira Vamo pegar mais pedra pra gente fazer fornalha também E eu acho que já tá bom de carvão já Isso, vamo... Vamo fazer fornalha Mina de quinze anos Oxi Ó o que os caras tão mostrando ali, velho Não entrem nesse link, galera Se bem que é... É link de... De um site que o pilote é a imagem mesmo Não é link de susto nem nada Vírus Esse... Esse imgur é... É normal É um... É um link confiável Podem entrar qualquer link desse imgur aí É um site de pilote de foto Informação desnecessária, né, Ghost? Vamo lá Não, é necessário assim Porque as vezes a pessoa Desconfia, sei lá, de um amigo Não sei E aí ela vai confiar no Ghost, né Muito... Muito... Inteligente Beleza Agora... O cara tá com esse Stone Sword ainda É... Mina Zumbi Ó o nome dele Meu Deus Que da hora É até da hora o nome, assim Vou precisar de mais stick então Deixa eu pegar essas madeiras Eu não vou fazer duas espadas, eu acho Porque senão eu vou Gastar muito... Muito Iron E não vai dar pra mim fazer muita coisa Vamo lá Tô de Boxer, né, então... Nossa... Eu até tô meio tranquilo nessa partida Vamo fazer uma espada já Ai, bastante cogumelo Até não tanto... Eu tô com bastante de um e pouco de outro, na verdade Vamo lá Nossa, a gente minerou Em um lugar só, velho Que GG essa partida foi Pelo menos até agora No começo Stone Sword ainda Vamo tentar roxar rápido então Dá pra fazer bota, né Dá pra fazer capacete Faz capacete ou outra espada, velho Acho que eu vou fazer outra espada e GG Aqui, galera Tem um cara só com o peitoral aqui Vamo tentar matar ele rápido Então... Demorou um pouquinho Foi um pouquinho difícil Desculpa... Por ter demorado tanto pra matar ele E... Meu Deus, como assim, velho? Nem hit me deu, velho Nem hit Enfim... Vamo lá Vou guardar a espetural caso... Sei lá Eu... O meu acabe por... Por... Lotando contra Jim Que susto, velho Nossa, que susto Esse cara tem a mesma coisa que a gente Então... GG Matei, gente Nossa G... GF, cara Cold Fight Muito... Você joga bem mesmo Bom, galera Encontrei essa pessoa aqui Eu não sei o que ela quer Acho que ela quer print É, print Então vamo dar print É... Ela tá sem armadura Eu vou matar ela logo Não, cara Eu vou... Não posso, time Desculpa Deixa eu ver o que ele tinha 32 coisas de cada Vamo pegar Sempre bom guardar Vamo ver se tinha comida Alguma coisa Não, um pack de cogumelo de cada De... Um pack de cocoabim, velho Meu Deus Foi bom ter matado isso aqui Coceira plays Quantas pessoas são partidas? Oito, hein? Então ainda tem sete players restantes Pode ter um time gigante Então vamo tomar cuidado Se for trap de queda Provavelmente a gente pode morrer Se for trap de void O cara tá pra trás Ele tá nessa crafting table Que tá aqui embaixo Puxou pra trap Puxou pra trap Que trap é essa, cara? Então, moral Que trap é essa? Tô em que camada? Ah, tá pertinho Da... 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 Da saída Guardar isso Vamo subir aqui, então Vamo subir aqui, então Vamo sair que trap é essa não, velho Beleza, foi relativamente fácil de sair dela, né? Então... No problem Como eu disse Que se a gente tivesse machado Não ia ser difícil, né? Vamo lá então Sai dela aqui Tá na camada 72 Caraca, como que a gente não saiu ainda? Tô ouvindo vaca Areia Aí, acho que chegou Aí Último bloco? Pronto Vamo lá Bom, o que a gente guarda aqui? É, vambora É, vambora Fire ali Ai... Nossa, é time 1v1 Bora, eles tão pedindo print Eu vou tirar print Confiar, né? Mas será que eles vão 1v1? Tomara, né? Vamos ver Vamo lá então Vamo ver Ele é tanque Não é um kit que vai beneficiar ele em pvp Então isso é bom Vamos ver Nossa Nossa Jeff Pera Ele perguntou se ele joga bem Ele joga bem sim, cara Ele deu um... Me... Conseguiu jog... Me... Me... Me bater bem no começo também Bom, a gente acabou achando um time aqui Mas... Eu não sei se esse aqui é inscrito Mas o outro é inscrito E eles foram bem gente boa Por ter deixado 1v1 Outra... Opa, eu peço, opa Nossa, eu peguei o pitural na minha hotbar Vamos ver Nossa, zumbi velho Sim, to gravando Vamo lá Aranha Aranha Batendo nele, cara Que OP Tá ficando de noite Ou de dia Eu não lembro Não sei Matei essa aranha logo Pra gente encher o saco Esse cara joga bem gente Eu... Os dois jogam bem GG, na moral Vocês jogam muito bem Mesmo se eu ganhar de vocês Vocês jogam bem pra caramba Na moral Nossa, ele caiu na vinha Acho que ele quer o fitão mais sul Ó, me enrolei tudo aqui Beleza, vamo continuar aqui Fiche em 5 minutos Consegui colocar lava nele Escapou Nossa, matei GG GF O cara joga muito Muito bem Na moral Provavelmente eles já estão no fit, né Vamo lá Os cocobins Tá acabando Mas não tem problema Tem nego ali embaixo São eles? São eles Ah, tem um subiu Então... É time mesmo, velho Nossa... Eu quase taquei ele pra fora da ravina É time de 3 mesmo, velho Tentar derrubar na ravina E não ser derrubado Nossa, o que eu fiz? Dropei o bagulho Combo, 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 combo Derruba, derruba, derruba Não, não, não Joguei ele pra longe, velho Tem que tentar acertar a lava, gente Acabou o bagulho já Vou ter que tirar meu petural Trocar o petural Ah, ta subindo o terceiro Nossa, chegou mais um, velho Caraca Ah, eles não são time GG Quer dizer, GG não, mas... Caraca, que tenso, gente Bora Nossa, ta muito tenso isso Vou focar nesse cara que tava de time Eu vou time com esse cara Eu vou time com esse cara, gente Eu vou time com esse cara Porque ele me ajudou Então eu vou time com esse cara Eu acho que eu vou pro fish, hein? Quanto tempo? Um minuto eu vou pro fish 59 Menos... Menos 70 Vamo lá Pode ter gente no fish agora Ah, beleza Um carinha matou um, então GG Aquele carinha que... Eu fui um V1 agora Que eu falei que ele lutou pra caramba Ele... Ele morreu pra lava, se não me engano, ou pro fogo Mas ele era meu time Mas ele... Como fala? É... É... Ele... Ele morreu pra mim Tipo, eu conto o kill pra mim No site Eu to com o meu amigo Pode ser? Droga, véi Time de 3 não, né mano? Olha o que ele fez, véi Olha, Kenger, então GG Não! O que ele fez, véi? GG, GG Bom, sobrou só o nosso time, então... Vamos ver um... Eu quero... Eu quero lutar, véi Quero lutar Vamos lá, vou com o amigo dele Que é print, né? Então os dois ta sem cogo Sei lá, mas vamos Vamos lá, gente Vamos tentar Ver se ele vai querer ouvir o mesmo Sim Tô gravando Tchau GF Uhum Vou pegar o peitoral dele Não o seu, cara É esse Beleza, então, gente Hum, acho que tá justo agora Ele tem duas coisas de iron, mas ele tá com protection Tá com protection Ah, ok Então na hora que pegue protection Protection 1, galera Então tá totalmente igualado aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer Deixa eu drupar essa TNT aqui E esse bagulho aqui Esse aqui também vou drupar Então beleza Ele tem cara de quem luta bem Então provavelmente vai ser um Uma Good fight Go, go, vamos lá Take a look past our innocence Take a step back to yesterday When life would move slower We would never grow up All we knew that love was for when we're older Anything could happen Secretly imagine They could never tear us apart Too young to fall This is the story That we could take back someday A lonely glory That we could get back today This is the story This is the story That we could take back someday A hope If only We could take back someday A lonely A lonely A lonely A lonely That we could take back someday A lonely Ah Yeah Yeah Mhm Yeah Yeah Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.